Mais um vídeo aqui por dois cidades, um filhotinho de curruída. A curruíra é um passarinho comum, ele anda em quintais, muito fácil de ver, é um passarinho que tem bastante comedor de insetos, inscreva-se no canal, faça uma visita aí, avalia o seu canal e vamos seguir junto aí. Essa corrida que nasceu aqui no meu quintal, eu não consegui achar o ninho dela, o rabinho dela está curto, está crescendo, filhotão. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.